Boa noite, eu estou dirigindo um filme que vai passar na sexta-feira na Moça Brasília, produção do Transformando Pé de Melodia, o nome do curto é da maior importância, que é de lápis criativos, um encontro entre Estela e Flávio, é essa a sinopse. Onde é que o filme vai ser transmitido? Museu da República, Moça Brasília, a partir das três horas. Sexta-feira? Isso. Beleza, obrigada.